Olá turma, tudo bem? Bem-vindos de volta a nossa criação do nosso sistema de vídeo-aulas de aulas à distância que nós estamos criando aí. Então nós prestem atenção na nossa... vamos ficar atentos a essa playlist, né? E quem não viu ela toda, vamos ver lá, né? Para que a gente pegue o fio da meada, né? A gente não pode pegar do meio para frente. Então, a última coisa que a gente fez foi criar, então, um template base, né? Base HTML para a gente poder trabalhar com o nosso... lá com o nosso Doom. E agora nós vamos criar efetivamente as classes, né? As classes, não, os templates de login e logout, né? Para a pessoa fazer um login no nosso sistema e sair. Utilizando, obviamente, as classes do próprio Django, certo? As classes de modelo do próprio Django ali para poder trabalhar com isso. Então, vamos lá. Então, a última coisa que a gente fez foi terminar aqui esse arquivo base HTML. Estou explicando algumas coisas na videoaula passada. Quem tiver alguma dúvida, olha lá. Beleza, então, ó, criamos aí. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar os nossos templates de login e de logout, é óbvio, né? Então, vamos abrir o de login, né? É isso daqui, acredito que seja, não estou enxergando direito lá, mas acho que é isso aqui mesmo. E nós vamos... Tá, uma coisa que a gente vai precisar é pegar o documento... Eu coloquei aqui no base, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidão. Então, coloquei aqui no base, um CSS base CSS aqui, né? Então, nós vamos precisar de pegar, né? De pegar esse... De pegar esse arquivo, né? Esse arquivo aí. Vou tentar lembrar o nome aqui, pessoal. Vou tentar colocar o link aí, né? Colocar o link para vocês pegarem, tá? Para vocês pegarem esse arquivo CSS para a gente poder configurar, obviamente, a nossa classe aqui, né? Senão, não vai ter jeito. Então, nós vamos criar um diretório chamado Static, né? Dentro da nossa aplicação Cursos. E dentro desse arquivo, desse diretório Static, nós vamos colocar esse arquivo CSS para a gente. Então, vamos aqui no Cursos, ó. New Directory. E vamos colocar assim, ó. Opa! Static. Static, né? Static, né? Static, né? Static, né? Static, né? Beleza. Criamos um arquivo chamado Static. Dentro do Static, nós vamos criar um diretório chamado CSS. Botão direito em cima do Static, um diretório chamado CSS. CSS, beleza? Então, ó, CSS base tier, né? Então, nós vamos, eu vou copiar o arquivo aqui, que eu tenho ele aqui, e vou colocar o link lá para vocês baixarem. Quando baixarem, vocês vão copiar e colocar na pasta. Vocês vão colocar, obviamente, dentro dessa pasta CSS aí, que nós acabamos de criar. Eu vou pegar aqui, eu vou achar já já, pessoal. Espera aí, só um pouquinho. Não é aqui. Achei. Eu vou copiar aqui o arquivo. Eu vou colar, ó. Aqui, depois vocês vão copiar lá, do lugar que vocês baixarem. E vir aqui e mandar colar. Ó, ele vai perguntar se eu desejo manter o nome. Eu vou manter, vou dar ok. Beleza, ó, acabei de colocar aqui o arquivo base, vai ter a base.css. Eu vou fechar ele aqui. Não vou precisar de ficar olhando para ele, não. Ele é um arquivo CSS normal. Se tiver alguma dúvida sobre CSS, aí, né, vocês vão ter que fazer um outro cursinho respeito de CSS, né? Então, colocamos CSS ali. Tá ok agora. Agora, então, nós vamos continuar, né? Fazendo agora o login, né? Sistema de login. Então, vamos lá. Eu falei que eu ia abrir aqui. Vou abrir novamente o login. Beleza, tá aqui. Eu vou apagar tudo isso que tá aqui dentro, né? A gente não vai precisar. E agora, nós vamos mandar ele estender, né? Estender, ou seja, herdar de base HTML. Então, extends. Extends. Pode colocar entre aspas simples ou dupla. Isso aqui não tem problema. Não tem problema. Base.HTML. Então, ele vai estender base HTML. Beleza, então. Estendeu. Agora, nós vamos colocar um bloco de título, né? Colocar alguma coisa no título. No título da nossa... Da nossa página. Da nossa página. Então, bloco... Título... Eu vou... Eu vou fechar logo. Não esquecer de fechar, pessoal. Eu gosto sempre de fazer isso. Então, end block. Opa. Opa. De novo. Mais um opa. Beleza. Aqui, nós vamos... É... Colocar assim, ó. Educadist... Login. Login, né? Beleza. Educadist Login. Agora, o bloco de conteúdo. Agora, vem o conteúdo do... Do... Do login. Bloco. Conteúdo. Vamos fechar... Ele logo, né? A gente não esquecer. End block. Tranquilo. Agora, vamos, então, colocar o conteúdo na nossa página aí. Desculpa, pessoal. Estou meio gripado ainda. É complicado. Então, vamos lá. Colocar aqui, H1. É... Opa. Login. Né? Só pra... Aparecer lá. Acho que não vai ter problema nenhum. Vamos colocar aqui, Div. Opa. Class. Isso aqui é só pra ficar mais fácil pra... Pra aplicar o CSS. Tá? Então, mudo. Módulo. Módulo, né? Não tem nada a ver com o nosso conteúdo lá, né, pessoal? Não precisa... Isso aí. Dessa forma mesmo. Então, vamos colocar um if aqui, ó. If form ponto erros, né? If form ponto erros, erros, né? Ou seja, se existir erros no formulário, já já a gente vai fazer isso lá, né? A gente vai tratar, vai ver essa questão dos erros lá. Colocar no nosso formulário, né? Se houver erros no nosso formulário. Então, eu vou colocar aqui logo um end if pra mim, não esquecer. End if, né? Tranquilo. E aqui, nesse meio, nós vamos colocar, né? Se houver erros, então eu vou colocar uma mensagem aqui. Então, eu vou colocar um p aqui. E vamos colocar a seguinte mensagem. Se eu... O usuário ou senha. Opa! E ou senha. Então, eu ou aqui. Senha. Não conferem. Não conferem. Agora, eu coloquei assim, tá? Eu coloquei assim. Tente novamente. Coloquei assim. Tente novamente. Beleza. Ok. Se deu certo, é isso aí, né? Se não... Ou seja, se não deu certo, desculpa. Se teve erros, né? Se não teve erros... Ah... Poder vou colocar outra mensagem aqui. Ou se não tem erros... Pode ser na hora de que carregou a página, né? Carregou a página, não vai ter erro no formulário, é óbvio, né? Então, dessa forma, vai aparecer essa mensagem que eu coloquei aqui, ó. Por favor, informe seu usuário e senha. Beleza. É isso aí. Agora, nós vamos fazer um login form aqui. Ou seja, criar um local para mostrar o nosso formulário, né? Para a pessoa informar o login e senha. Então, div class... Login form, vou colocar assim, tá? É porque isso aqui tem a ver... Tem mais a ver com CSS do que com qualquer outra coisa. Então, por isso, tem que seguir esse padrão de nomes aí. Vamos colocar assim... Form... Action... Action... Opa, já tem o negócio, né? Vou colocar aqui. O URL, né? Login... Beleza. Sim. Agora... Podemos colocar o método aqui também. Method... Post... Beleza. Então, vamos abrir o meu formulário. Agora, é claro, que nós vamos colocar aqui um CSRF Token, né? Que é o token de segurança padrão aí do... É que todo formulário tem que ter no Django, certo? É uma questão de segurança aí, né? O CSRF Token, que é o token de segurança. E nós vamos imprimir o nosso formulário. Form... Ponto... As... P. Ou seja, vai imprimir o formulário como parágrafos, né? As... Div... Também funciona. As... List... As... O L também pode ser. Então, vamos deixar como as... P mesmo, tá? Imprimiu todo o formulário. Agora, nós vamos colocar aqui, ó... O... Ahm... Se eu coloco aqui, um hidden, não sei se vai precisar. Colocar o botão aqui. Se precisar, depois eu coloco uma outra coisa aqui, né? Então, vamos ver se a gente coloca isso aqui. Então, input... Opa! Input type. Submit, né? Submit. Vale. Login. Ou entrar, alguma coisa assim que vocês quiserem colocar. Vale que vai aparecer lá no botão, né? Pronto. Fechou o P. Fechou o Form. Fechou o Div. Fechou o Div. E End Block. Então, beleza. Criamos aí o nosso formulário de login, tá, pessoal? Login tá criado. Agora, vamos pro Logout, né? Vou tentar fazer esse Login e Logout aqui rapidão, pessoal. Tentar ser mais rápido, né? Vê se conclui esse negócio. Vamos abrir aqui o Logout. Vamos apagar tudo que tem aqui dentro. Vamos colocar o Extends, né? Que é bem simples o Logout. Então, vou tentar fazer ele bem mais rápido aqui. Opa! Extends... Extends... Base.html, né? Opa! É esse aqui mesmo. Beleza! Ah... Colocar o título lá. Então, Block Título. Opa! Block... Título. Então, eu vou colocar aqui o título. Então, eu vou colocar aqui o título. Logout. Vamos fechar o título. Bloco de título. End Block. Beleza! Opa! End Block. Tá certo, né? Acho que tá certo. Tomara que eu tenha acertado. É... Block Content. Aqui é o conteúdo, né? Bloco de conteúdo. Opa! Ui! Vamos lá! Tentando ser mais rápido, mais... Mais demora, né? End Block. Aqui vem o Block. Opa! Vou colocar um espacinho aqui. Block. Block Conteúdo. Ok. É... Comi ali um... Porcentagem, né? Beleza! Aqui, nesse meio, né? Aqui no conteúdo, nós vamos colocar algumas coisas aqui. Então, aqui é o Bloco de Conteúdo. Vamos colocar, sim... Um H1 aqui. Log... Opa! Logout, né? Logout, beleza! Assim... Vamos colocar uma Div... Class... Div Class... Opa! Coloquei ali, tá certo! Module... 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 Módulo, né? Vamos fechar aqui. Agora... Vamos colocar um parágrafozinho. P... P.O. Não, né? Ele já colocou um P.O. Para mim ali. Opa! Uma hora eu consigo, né? Dominar o teclado aqui. P... Você... Saiu do sistema Educadist. Educadist. Continuar escrevendo aqui embaixo. Você... Pode... Pode... Aí eu vou colocar, sim, um A. H.R.E.F. Colocar aqui... H.R.E.L. Login, né? Vou colocar só 5. Vai ficar bem interessante, né? H.R.E.L. Login, novamente, né? Aí eu vou entrar novamente. Já fica como um link para a pessoa. Se a pessoa quiser. Já clica ali e entrar novamente. E ele já vai ser encaminhado para o sistema de login novamente. Beleza? Então aqui, ó. Acabou, né? Acabou o Endblock aí. Ou seja, acabou a nossa página de logout. Então, agora nós vamos testar, né? Testar isso aí. Isso está funcionando, né? Estamos acabando. Já acabou bastante o nosso tempo. Já passou bastante. Mas vamos tentar testar. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo a primeira. Então, Python. Manage.py RunServer. RunServer. Beleza? Ó. Então ele acessou. Eu vou abrir aqui. É óbvio que ele vai dar uma página de fonte. Por quê? Porque não tem rota para isso aqui, né? Então eu tenho rota para quê? Eu tenho rota para contas. Opa. Faltou uma barra ali. Barra. Contas. Barra. Login. Opa. Registration. Ah lá, está vendo? Ele exige registration mesmo, está vendo? Então, como é um padrão do próprio Django, a pasta tem que ter o nome de registration. Isso aí que eu estava desconfiando disso, mas na hora não veio na cabeça assim certinho. Então eu acabei deixando, mas vamos mudar, né? Já que ele exige que seja registration. Então, ao invés de registro aqui, nós vamos clicar com o botão direito em cima de registro. Registration. E vamos vir aqui em refactor, rename. Refector, rename. Aí nós vamos colocar registration. 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 Então, é registrata. Beleza. Renomeamos a pasta. Vamos voltar aqui Para a gente ver se funciona Vamos voltar aqui Vamos andar Dar uma atualizada Ok Então está funcionando A gente pode melhorar isso aqui Como eu disse A gente pode colocar Um bootstrap Mas já está bem razoável Eu tenho só um usuário aqui Não cadastrei outro usuário Então vou colocar aqui admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos logar Beleza Então Deixa eu ver o que ele está falando aqui Método get request Ele foi em profile Pode definir Ele está tentando acessar Essa página Andando para o profile aqui Ok Na verdade ele não está Ele está funcionando Está funcionando Belezinha Só que ele não Então é óbvio Que nós precisamos ainda De criar Views Visualizações Redirecionar A páginas Para locais específicos E assim por diante Nós vamos fazer isso ainda Mas ele está funcionando Sim Ele está logando Sim Agora aqui Opa Não é isso que eu quero não Aqui ó Eu vou Se eu enxergo Vou puxar ele um pouquinho Só para cá um pouquinho Para eu enxergar Deixa eu ver se eu consigo enxergar Por aqui Tá Aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui ó Eu vou Apagar Eu vou colocar assim ó Contas Barra Logout Contas Barra logout Ó Sessão encerrada Certo? Obrigado por visitar Nosso website hoje Então aqui pessoal Ele entra Quando eu faço o logout Ele já está redirecionando Está redirecionando Essa página Para uma página que existe Não existe o profile lá Aquela outra Mas o contas logout Ele está aparecendo a mensagem aqui Corretamente Que é da administração do Diango Dizendo que saiu Certo? Claro né Não tem Aquela mensagem que nós colocamos lá Mas vocês vão ver Que quando a gente tiver Mais pra frente Um pouquinho aí Vai funcionar corretamente Só então É Acredito que É isso aí Por enquanto Na próxima videoaula Nós vamos estar Né Vendo então Como que nós vamos Listar os nossos cursos Que a gente já tem E ver Né É Outra forma então De a gente Trabalhar Fazendo um crude Zinho aí Né Com o nosso curso De criar De atualizar De excluir Né O curso E mostrar Essa lista de cursos E aí sim Vai funcionar Nosso sistema De login e logout Da maneira correta Ok Então É Né Clicando aqui De volta aqui Para o sistema De autenticação De autenticação Da administração Do Django Mas a gente Vai ver Esse detalhe Vai direcionar Da forma correta Ali Ok Então muito obrigado Por assistir até aqui E não percam Nas próximas aulas Nós vamos estar Aprimorando Nosso sisteminha Até chegar A uma Um As nossas telinhas Mais completas E fazendo login e logout Da maneira correta Ok Muito obrigado E até a próxima Pessoal Até a próxima